A GNR de Viseu desmantelou um grupo suspeito de vários assaltos violentos a idosos. Os detidos vão ser levados amanhã a tribunal. As vítimas eram escolhidas e estudadas ao pormenor. Eram sobretudo idosos vulneráveis que viviam em zonas isoladas nos concelhos de Lamego, Taruca e Castro Dair, no distrito de Viseu. Os suspeitos batiam à porta das vítimas e, através de ameaças e agressões, roubavam dinheiro, joias e outros objetos de valor. O grupo violento é suspeito de cerca de 12 roubos. Nos últimos seis meses, os militares de Lamego receberam várias queixas do mesmo género e rapidamente avançaram para o terreno. No seguimento da investigação, a GNR deu cumprimento a 21 mandados de busca e 9 mandados de detenção fora de flagrante delito. Os suspeitos, oito homens e uma mulher, têm entre 26 e 52 anos. Durante a operação, foram apreendidas cinco viaturas, duas armas de fogo, 15 telemóveis e vários cartões de crédito. De acordo com a GNR, o grupo, já com antecedentes criminais da mesma natureza, estava a criar um sentimento de insegurança na população local. Os detidos pelos crimes de tráfico de droga, furto, roubo e burlas vão ser levados ao Tribunal de Viseu. Esta quinta-feira.